O que Ridley Scott não te contou sobre Napoleão Bonaparte e a Revolução Francesa? Em 14 de julho de 1789, eclodia a Revolução Francesa com a queda da Bastilha, movida pelo espírito de revolta igualitário do liberalismo, ideologia que, ao deixar de reconhecer os erros, insuficiências e pecados do homem, glorificando-o e não mais a Deus, e, por consequente, abandonando-o cada vez mais a si próprio, passava a ser uma das causas das constantes crises da história. Desde então, o mundo vem sendo cada vez mais solapado pelo espírito de orgulho e revolta da Revolução Francesa, baseado na falsa ideia ateísta e materialista de que os homens seriam imaculados por natureza, e, se tem falhas, seria por causa do ambiente corrompido em que nascem e vivem. Ou seja, o homem é naturalmente bom, e é a sociedade que o corrompe, como queria Rousseau. A maçonaria, espalhando-se pela Europa, principalmente na Alemanha, Itália e, sobretudo na França, fez-se mentora do liberalismo, insuflando poderosamente os movimentos do iluminismo racionalista e do enciclopedismo e preparando o terreno para a Revolução Francesa. A causa imediata da Revolução Francesa foi o caos econômico, que aumentou o peso já esmagador dos impostos. Em janeiro de 1789, Luís XV convocou a Reunião dos Estados-Gerais, assembleia consultiva que se reunia em épocas de crise, dando início à luta política. Reagindo ao apoio da população e de parte das tropas reais de Paris ao terceiro estado, a corte recrutou tropas mercenárias alemãs e suíças. Em 20 de junho de 1789, foi feito o juramento da quadra de tênis, um momento-chave que deu início à Revolução Francesa. Lá, os homens da Assembleia Nacional juraram nunca parar de se reunir até que uma Constituição fosse estabelecida. No dia 14 de julho, a população, de armas nas mãos, marchou sobre a Bastilha, fortaleza-prisão, símbolo do antigo regime, libertando os presos e iniciando a fase insurrecional da Revolução. Instalou-se o grande medo, movimento em que os camponeses tomavam propriedades feudais, matavam os nobres e exigiam a reforma agrária. Temendo que os camponeses invadissem suas propriedades, a burguesia, inspirada nos pensamentos dos iluministas, bem como na Revolução Americana de 1776, por meio da Assembleia Nacional, aboliu os direitos feudais em 4 de agosto, aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 26 de agosto e começou a redigir uma Constituição, promulgada em setembro de 1791. A nobreza, amedrontada, fugiu para países absolutistas e, juntamente com o rei Luís XVI, passou a articular com as monarquias da Áustria e da Prússia uma contrarrevolução para restaurar o antigo regime. A Assembleia Nacional votou definitivamente em 2 de outubro a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, sintetizado em 17 artigos e um preâmbulo dos ideais libertários e liberais da primeira fase da Revolução Francesa, de 1789 a 1799. Pela primeira vez, são proclamados as liberdades e os direitos fundamentais do homem de forma econômica, visando abarcar toda a humanidade. Ela foi reformulada no contexto do processo revolucionário, numa segunda versão, de 1793. Serviu de inspiração para as Constituições Francesas de 1848, segundo a República Francesa, e para a atual, e também foi a base da Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pelas Nações Unidas. Na imagem da Declaração, o olho da Providência, pedreiro e iluminado, brilhando no topo, é indicação clara e evidente de que a Revolução Francesa foi motivada por grupos ocultos. Em abril de 1792, a Prússia e a Áustria invadiram a França. A população francesa organizou um exército revolucionário, a comuna insurrecional de Paris, que saiu vitorioso. Em setembro, foi eleita pelo voto universal a convenção que proclamou a República. Nesse momento, os girondinos controlavam o poder político e um problema deveria ser resolvido. O que fazer com o rei e toda a sua família? Resolveu-se a questão, condenando o rei Luís XVI à guilhotina, em janeiro de 1793, os girondinos passaram a aplicar medidas que beneficiavam a alta burguesia. Nas ruas, a população rebelava-se, liderada pelos jacobinos. Em 12 de junho de 1793, a convenção foi cercada e os líderes girondinos presos. Os jacobinos assumiram o poder e instauraram um governo de tendências liberais. Durante esse período, conhecido como o terror, Robespierre tornou-se a principal figura política. Maria Antonieta, Danton e milhares de outros que se opuseram ao seu governo foram guilhotinados. A burguesia, insatisfeita com as atitudes de Robespierre, preparou um golpe. Em 9, Termidor, julho de 1794, a alta burguesia tomou o poder e condenou Robespierre e outros líderes populares à guilhotina. Em 5 de outubro de 1795, formou-se um diretório de cinco membros, nomeados pela Assembleia. No entanto, o diretório não soube controlar a corrupção e a crescente inflação. Para piorar, a França sofria derrotas nos países absolutistas. A burguesia, preocupada em manter a ordem interna, apoiou o jovem general Napoleão Bonaparte no golpe do XVIII Brumário, novembro de 1799, que derrubou o diretório e instituiu o consulado, preparando o advento do império. A Coroação de Napoleão é uma pintura de 1807 do artista francês Jacques-Louis Davy. A obra retrata o momento da coroação de Napoleão Bonaparte como imperador da França na Catedral de Notre-Dame de Paris, em 2 de dezembro de 1804. O período napoleônico de 1799 a 1815 caracterizou-se pelas várias guerras, visando a expansão territorial e a consolidação da política francesa. Dentre os principais inimigos estavam a Inglaterra, Espanha, Áustria, Prússia e Rússia. A Inglaterra temia a concorrência comercial da França e que esta instasse a eclosão de várias revoluções burguesas. Para enfraquecê-la e incentivar o consumo dos produtos franceses, Napoleão decretou o bloqueio continental em 1806. As indústrias francesas, porém, não estavam preparadas para abastecer o mercado europeu. Além disso, muitos países não obedeceram ao bloqueio, levando Napoleão a interferir militarmente, como nos casos da Península Ibérica e da Rússia. Neste quadro, o imperador Napoleão, em seu estudo nas Tulherias, pintado em 1812 por Jacques-Louis Davy, o gesto pedreiro da mão escondida, que ficou associado com a figura de Napoleão. Em 1814, os exércitos napoleônicos foram derrotados em Leipzig. Napoleão foi exilado para a ilha de Elba, pequena ilha italiana no mar Mediterrâneo, situada entre a costa da Toscana e a ilha de Córsega. Em março de 1815, retornou e tomou o poder, governando por 100 dias, mas foi derrotado na Batalha de Waterloo. Preso na ilha de Santa Helena, na África, Napoleão morreu em 1821. Paris foi tomada pelos aliados, e a monarquia deposta em 1792 foi restabelecida com o rei Luís XVIII. A república só foi estabelecida de modo permanente na França a partir de 1871 com a Comuna de Paris, mas a Revolução Francesa solapou as bases da velha ordem e marcou o início de um longo período de movimentos revolucionários que prossegue até hoje. Os historiadores não possuem um documento que possa confirmar que Napoleão era pedreiro, mas muitos fatos inegáveis comprovam a extrema proximidade de Napoleão com os pedreiros. Além disso, foi graças a Napoleão que os pedreiros se espalharam pela Europa e se tornaram um fenômeno de massa. Ele transformou os pedreiros de uma sociedade secreta, como costumava ser, em quase uma religião oficial do Estado, unindo todas as lojas francesas em torno do Grande Oriente. De volta à Córcega, Bonaparte cresceu rodeado de pedreiros. Afinal, seu pai e os três irmãos eram pedreiros. Não há dúvida de que a família falava o tempo todo sobre a ordem. O irmão mais novo, Jérôme Bonaparte, foi iniciado aos 17 anos na loja Myr, no leste de Toulon. Sua carreira se desenvolveu rapidamente. Um ano depois, em 1801, tornou-se grão-mestre da loja da Grande Mãe da Vestifália e, em 1807, Napoleão o nomeou rei. O irmão mais velho, Joseph Bonaparte, foi iniciado na loja Sinceridade Perfeita, no oriente de Marcélia. Em 1804, tornou-se grão-mestre do Grande Oriente da França e rei de Nápoles e depois rei da Espanha. Finalmente, Louis Bonaparte, o pai do futuro Napoleão III, serviu como vice-grão-mestre de 1813 a 1806, antes de ser sucedido por Jean-Jacques-Régis Cambacé. A esposa de Napoleão, a imperatriz Josephine de Boarnet, foi iniciada numa loja feminina em Estrasburgo e ocupou o cargo de grão-mestre por algum tempo. É o Jean de Boarnet, filho único de Josefina, do primeiro casamento, aos 24 anos, tendo recebido do padrasto o título de vice-rei da Itália, tornou-se o fundador do Grande Oriente da Itália e do Conselho Supremo da Itália. Não é de surpreender que, sob esta liderança, tanto militares como civis quisessem entrar nas fileiras dos pedreiros na primeira oportunidade. Os pedreiros eram 22 dos 30 marechais de Napoleão, 5 dos 6 membros do Conselho Militar Imperial e 6 dos 9 ministros do governo. Claro que o filme de Ridley Scott nem sequer tocou no assunto. O governo de Bonaparte tornou-se a idade de ouro dos pedreiros na França. Durante os 18 anos em que esteve no poder, o número de lojas pedreiras na França aumentou de 300 para 1.220, das quais uma grande parte eram lojas de guerra. Em 1801, foi fundada em Paris a Loja Bonaparte, que tinha como principal tarefa a glorificação do nome do imperador. A loja sobreviveu com sucesso ao exílio e à morte de Napoleão e foi fechada apenas em 1871. Foi capaz de resistir aos anos reacionários, graças ao fato de ter sido prudentemente renomeada como loja de moderação. Na gravura com a lista dos membros da loja Bonaparte, Jean-Baptiste Willermose, que criou um sistema de graus superiores dos pedreiros na França e na Alemanha, está ao lado de Napoleão. Foram os oficiais militares subordinados de Bonaparte que participaram da expedição egípcia que levou os pedreiros à margem do Nilo. O general Kleber fundou a loja Isis no Cairo, que, segundo alguns pesquisadores, foi cofundada por Napoleão. Depois de se tornar imperador, Napoleão permaneceu intimamente envolvido nos assuntos pedreiros. Ao criar uma heráldica imperial pessoal, foi usado um dos símbolos dos pedreiros, uma abelha, que se tornou o símbolo da família de Napoleão. A abelha é um símbolo muito antigo. No antigo Egito, acompanhava a deusa Isis e tinha muitos significados. Para Napoleão, a abelha significava a disposição para o sacrifício pelo país e a capacidade de renascer. Os pedreiros também reagiram ao aparecimento de um significado adicional no símbolo tradicional. Havia até uma loja chamada abelha imperial. Desde a época de Napoleão na França, a abelha continua a ser um motivo de moda em joalheria, têxteis e moda. O lenço Hermé, com estampa de Napoleão, foi produzido em 1963. Pouco depois de Napoleão chegar ao poder em 22 de junho de 1799, um memorando de nove artigos foi assinado entre os dois maiores ramos pedreiros franceses, estabelecendo regras gerais específicas. Em particular, os veneráveis mestres foram privados dos seus privilégios exclusivos. Um sistema de eleição de funcionários tornou-se obrigatório para todos os pedreiros, estabelecendo uma ordem totalmente democrática. Apenas algumas lojas do rito escocês se recusaram a aderir ao memorando. Logo foi publicado o Regulador dos Pedreiros, um conjunto de regras e rituais para as lojas do Grande Oriente da França. As lojas do rito escocês também fizeram alterações apropriadas nas suas regras. No entanto, demoraram três anos. Como resultado, os rituais ainda não se tornaram idênticos, mas houve um único Conselho Supremo do 33º grau, cujas decisões tornaram-se vinculativas para todos. O imperador poderia influenciar qualquer decisão, já que naquela época o Conselho Supremo era chefiado por seu irmão mais velho, Joseph, que se tornara grão-mestre. O regulador dos pedreiros, que unificou as atividades dos pedreiros, tornou-se um documento que deu continuidade organicamente às reformas de Napoleão, juntamente com a Constituição, o Código Civil, o Sistema de Educação Universal, um sistema único de premiação estatal, a Ordem da Legião de Honra, etc. Seguindo a França, os pedreiros de outros países europeus começaram a reunir seus rituais em um único sistema. Em 1806, para celebrar o seu triunfo em Osterlitz, Napoleão decidiu construir o Arco do Triunfo. Uma equipe de construtores e arquitetos, inteiramente formada por pedreiros, foi criada para implementar o projeto. Seguindo os líderes militares, os pedreiros napoleônicos juntaram-se às figuras mais proeminentes da ciência e da cultura na França. Após 19 anos do sepultamento de Napoleão em Santa Helena, os restos mortais do imperador foram transferidos para a França e colocados no túmulo do Hotel Nacional dos Inválidos, em Paris. O granito vermelho para o enorme sarcófago foi presenteado à França pelo imperador russo Nicolau I. A restauração dos Bourbons e a perseguição aos bonapartistas tornaram perigoso o funcionamento da maioria das lojas pedreiras. No entanto, mesmo as lojas dissolvidas não foram fechadas. Segundo a tradição pedreira, elas foram declaradas apenas como adormecidas. Dormir não demorou tanto. Após a deposição de Luís Napoleão III e a proclamação da Terceira República em 1870, os pedreiros franceses viveram a Segunda Idade de Ouro, rapidamente relembrando e revivendo as tradições da brilhante Era Napoleônica. O abade jesuíta Augustin Barruel publicou em 1797 o seu Memórias Ilustrativas da História do Jacobinismo, delineando uma trama envolvendo os cavaleiros templários, os rosacruzes, os jacobinos e os iluminados. Simultânea e independentemente, o pedreiro e físico escocês John Robson, professor de História Natural na Universidade de Edimburgo, começou a publicar provas de uma conspiração contra todas as religiões e governos da Europa exercidas nas reuniões secretas dos pedreiros iluminados e sociedades de leitura, na qual apresentava evidências de uma trama dos iluminados para substituir todas as religiões e nações com o humanismo e um governo único. Barruel incluiu extensas citações ao livro de Robinson em seu próprio livro e acrescentou que a Revolução Francesa foi planejada e controlada pelos iluminados por meio dos jacobinos. O general-major Conde Arthur Sherep Spiridovich, um membro da velha aristocracia russa que viu seu país dizimado pelos bolcheviques e teve de exilar-se nos Estados Unidos, em seu livro O Governo Mundial Secreto ou a Mão Escondida publicado em 1926, escreveu, abre aspas, A Revolução Francesa, assim como a Revolução Russa, foi organizada e financiada pelos Rothschild com vista a assassinar os cristãos, pilhar e obter todos os reinos. Todo o banho de sangue desde 1770 foi organizado pelos Rothschild e como controlo 90% da imprensa mundial, esta recebeu ordens para ficar calada quanto aos seus feitos nefastos. Os Rothschild procuram passar uma imagem a mais limpa possível de si mesmos. Receiam que os cristãos deixem de ser os calados, imbecis, covardes e lambedores de botas que não tomam posição. Por isso, os Rothschild pretendem ou alegam que o seu monto é concórdia, indústria e integridade. Quando não existe nenhuma família menos íntegra do que eles e nenhuma fez mais para causar disputas sangrentas e assassínios do que estes satanistas. Os Rothschild têm sido a fonte de todos os acontecimentos políticos e financeiros desde 1770. O seu nome deveria ser mencionado em cada página da história de todos os países. Os escritores, professores e políticos que não falam deles deveriam ser considerados ingênuos, hipócritas ou criminosamente ignorantes. Fecha aspas. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais. Tchau. 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 Tchau.